Alô galera do YouTube, tudo certinho com vocês? Estamos aqui chegando mais uma vez com a graça de Deus e com alegria, né? Porque eu sei que você vai dar aquele joinha, você vai se inscrever no meu canal, vai também clicar no sininho, não vai? É, exatamente. E vai comprar Previsões 2018 através do meu site, clica na loja, apenas R$ 12,99 e você tem tudo o que você quer saber sobre 2018, sobre astrologia, Júpiter, o regente do ano, o seu horóscopo mensal super completo, combinações astrais, horóscopo chinês, horóscopo das runas, dos orixás, numerologia e tarô, tudo isso por apenas R$ 12,99, tá certo? Quem comanda o céu esta semana é a lua minguante, que é muito boa para você fazer faxinas e para desenvolver projetos ligados à área da saúde. Fase excelente para terminar trabalhos iniciados há algum tempo. Agora então, o seu horóscopo desta semana. Arias, procure se dedicar àquilo que gosta e com certeza vai se sentir muito mais feliz. Bons resultados no trabalho. Na paquera, cuidado lá com muita exigência em áreas. E com o par, clima quente entre quatro paredes. Para apostar, 45, 1 e 56. Touro, aproveite suas boas ideias para transformar sonhos em realidade. Pode conquistar bons aliados no serviço. Tudo bem na vida 2 e melhor ainda na paquera. Para apostar, 19, 11 e 57. Gêmeos. Ora, gêmeos, cuidado para não descontar as suas frustrações, as suas preocupações em pessoas queridas. Sorte em um novo cargo ou emprego. No amor, atração inesperada por amigo, por amiga, pode tumultuar os seus sentimentos. Para apostar, 48, 22 e 50. Câncer, sucesso garantido em parceria, hein? No emprego, critique menos e não queira impor as suas opiniões. Chance de ganhar uma graninha extra, uma graninha inesperada. No romance, clima estará sedutor com a pessoa amada. E para apostar, 3, 49 e 59. Leão. Leão vai encarar o trabalho com muita garra e disposição, né? Mas procure trabalhar em equipe, viu, Leão? Assim você certamente terá melhores resultados. Mudanças importantes. Boa semana para fortalecer a sua relação amorosa. E para apostar, 4, 5 e 15. Virgem. Se deseja trocar de emprego, pode ter uma boa oportunidade agora. Dê mais atenção à saúde e também à parte financeira. Já no amor, romantismo a dois e namoro recente tem tudo para emplacar. Para apostar, 23, 43 e 35. Libra, bom astral para quem está pensando em fazer melhorias no seu lar. Confie na sua sorte e nas suas ótimas ideias para agilizar o trabalho. Na vida, dois. Melhor fugir de discussões, tá? Sorte, 40, 60 e 16. Escorpião. Olha, escorpião, você vai se dar bem ao fechar acordos ou negociações. Já no trabalho, tente e procure ser mais flexível. Alegria com gente jovem. Sucesso na paquera e na vida, dois. Estimule o diálogo. Para apostar, 14, 33 e 54. Sagitário, tente controlar a sua vontade de comprar em Sagitário. Sucesso no comércio ou em contato com o público. Pode falar sem medo dos seus sentimentos à sua cara metade ou a quem deseja. E para apostar, 8, 18 e 28. Capricórnio, a instabilidade do seu humor pode acabar te indispondo com pessoas queridas ou pessoas importantes. Seu tino comercial estará aflorado. Já no amor, menos teimosia, menos vontade de mandar. E para apostar, 45, 56 e 29. Aquário, terá mais confiança para correr atrás do que deseja, né? Mas cuidado lá em aquário, cuidado com aquilo que você diz para evitar aborrecimentos mal entendidos. Não perca o foco do seu trabalho. Sintonia no romance, mas na paquera pode pintar paixão complicada. Para apostar, 1, 30 e 41. Peixes, olho vivo com sua grana, peixes. Inclusive em acordos financeiros com gente conhecida. Não se desgaste com coisas pequenas, hein? Na paixão, demonstre que está afim. E na vida 2, o carinho vai comandar. Para apostar, 21, 31 e 41. Valeu, valeu pessoal. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Se inscreveu no meu canal, estou esperando a sua inscrição, tá? Dê o seu joinha, é muito importante para a gente, tá? Uma ótima semana, um beijo, um abraço forte, saúde e sorte. Música 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 Legenda Adriana Zanotto